Momento da Política Com Mervão Pereira Oi Mervão, boa tarde, tudo bem? Bom, Débora, boa tarde, ouvintes. Bom, a gente volta a falar sobre a questão da segurança pública, enfim, você já trouxe vários comentários a respeito disso, da necessidade de uma política nacional, a gente teve um caso no Ceará, esse fim de semana, uma chacina que deixou 14 mortos, briga de facções rivais, enfim, e o assunto reacendeu, voltou à tona, né? O governo local reclamando da falta de política pública, o governo federal disse que não é bem assim, mas tem aí no radar a criação de um Ministério da Segurança Pública, só que ainda não está muito, me parece que ainda não está muito claro para o governo, como é que vai ser essa separação do que é responsabilidade de Estado, do que é responsabilidade de governo federal, mas é um tema que se torna cada vez mais urgente, né? Esse caso no Ceará é um caso gravíssimo que mostra a disputa de facções já no interior do Brasil, quer dizer, existe uma facção nordestina que está lutando contra as facções do Rio e São Paulo que tentam entrar no Nordeste, dominar os presídios, isso já tinha acontecido nas rebeliões de presídios do Nordeste e tem ainda nas fronteiras do país disputa entre facções para ver quem controla as fronteiras por causa do tráfico internacional de drogas, é uma coisa que cada vez mais fica claro que é uma questão de segurança nacional, não no sentido político que foi dado durante a ditadura, mas a segurança nacional verdadeira, de proteção das fronteiras, de controle de contrabando de armas, contrabando de drogas, o combate às drogas no Brasil está se tornando uma questão nacional, é uma questão de segurança nacional, porque o país está sendo dominado pelo tráfico de drogas, não apenas pelas facções, mas pelo consumo e distribuição de drogas, o Brasil já é um dos maiores mercados de drogas do mundo, então isso tudo tem que tomar, o governo federal tem que tomar a si, o controle e o combate, porque senão isso afeta o país como símbolo e como presença brasileira no mundo, a gente não pode se tornar um simples país que é passagem de droga e pela facilidade, pela disfunção dos nossos setores de segurança, isso não pode acontecer. Pois é, inclusive voltou à tona a história da criação de um ministério específico para cuidar da segurança pública, pode acontecer em abril, a nossa reportagem trouxe essa informação há pouco, na reforma ministerial pode haver essa criação, quer dizer, é a criação de mais um ministério, mas a gente tem um órgão que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é ligada ao Ministério da Justiça, inclusive o nosso ouvinte aqui, Ivo, faz uma pergunta bem oportuna, se já existe esse órgão, qual é a função dele? Ele não deveria fazer essa articulação com os estados? É claro, a criação de um ministério, nas mesmas condições atuais, não resolve nada. Você, o que a Secretaria Nacional, deveria estar começando a fazer um trabalho de integração, de combate às drogas, ao crime organizado, para que um dia possa se transformar num ministério com várias funções? Agora, tem que ter definições, tem que ter um programa, um projeto, e no fim do governo você fazer uma coisa dessas? Não tem sentido nenhum. Você pode deixar para um próximo governo eleito, que tenha uma visão mais abrangente do caso, mas, no momento, acho que esse governo tinha mais do que tentar usar o que já tem para melhorar o controle do crime organizado no país. Só assim para a gente conseguir combater esse problema. Obrigada, viu, Merval? Até mais. Até mais. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.